Olá my friends, aqui é o Dilson do canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para que isso aí me ajuda bastante. Vamos lá, agora sim, correção decente no Bitcoin. Comprar ou não comprar, eis a questão. Cara, é fato, se o Bitcoin subiu demais ou desceu demais, meu privado não para. Esse vídeo é direto sem edição, agora à noite, nossa, quase meia-noite, né? Fica bem enrolado, tenho mil mensagens no meu privado, não adianta. Povo, agora que o Bitcoin caiu, fica com medo, e diz, será que eu devo comprar? Será que eu não devo comprar? Agora caiu, vai a zero, aí se ele está 230 mil, ah, está muito caro. Cara, vocês são muito engraçados. Vamos dar uma olhada no mercado, ver o que pode ter acontecido, várias coisas podem ter acontecido. 8.300 moedas, muitas moedas, 878, caiu bastante, bilhões, o market cap, volume 181 bilhões, e a dominância 64,3%. O Bitcoin caiu 12% hoje, 30 mil dólares. O Ethereum, 1143, como eu falei, ele pode ser subido perto da alta M-High em dólar, porém, em BTC, ele continua ainda muito longe. Essa Polkadot vem surpreendendo em quarto lugar, eu não estudei ela antes, que me perguntem. A Ripple em quinto, a Cardano em sexto, todas caindo. Bitcoin, acorda em mau humor, ele traz todas as moedas para baixo, é só choradeira. Ó, Bitcoin, 30.600 e pouco. Ó, deixa eu falar para vocês. Nós saímos dos 30 mil dia 2 de janeiro, ou seja, hoje é dia 21. Então, praticamente tem 19 dias que a gente chegou no alta M-High nos 41 mil dólares. Cara, é muito pouco tempo para essa subida. Ele não ia segurar essa subida para sempre. Olha aqui, ó, a gente praticamente teve só uma lateralizaçãozinha aqui, está no diário, mas olha aqui, ó, de dezembro a gente saiu de, quantos mil dólares que eu estou falando aqui? 19 mil dólares diretão para 30. E eu não me surpreenderia se ele viesse para cair uns 25, por aí, até voltar nos 20, né, que é a alta M-High em todos os tempos. Mas, como eu falei, não tem como saber. Vamos ver na... Última hora, ó, ele desceu abaixo dos 30 mil e subiu novamente. Já vamos explicar o porquê, o que pode ter acontecido, são várias coisas. Ó, em reais, né, passou muito da alta M-High aqui, que foi 70 mil, dobrou, né, praticamente, tá? 164, normal, a gente chegou a 230 mil. E, né, o bom e velho Pytrade já disse, linha subiu, linha desceu, 50% de cair, 50% de subir, boa sorte. O que pode ter acontecido? Cara, muita coisa pode ter acontecido. Primeiro, quem estava, né, quem comprou antes e estava esperando essa alta para poder realizar os lucros, agora fez isso. Isso aí pode ter acontecido, né? Os stops da galera foi, pegou os stops de geral, né, alguém que vendeu a mercado. Gente com medo do processo da SEC, que está pegando o pé das criptos com a Ripple, com o Tether. Isso aí pode ter acontecido. O novo governo americano, o pessoal estava com medo do novo governo, então o Bitcoin subiu muito por causa disso. Depois que o governo entrou de fato, viu que não vai mudar muita coisa, então o Bitcoin desceu. O pessoal achou que ia, né, virar de ponta cabeça, porém, ainda vem o estímulo, como que eu falei, tá? Isso aí vai acontecer, vai entrar trilhões de dólares aí na economia. Se uma parte vier para o Bitcoin, a gente vai ter aquela alta. Ah, pode chegar a 100 mil? Pode. Pode voltar para os 20 mil? Pode. Não tem como saber isso. É impossível, é prever o futuro, não tem como prever o futuro. A gente pode, né, ter, imaginar algumas possibilidades, foi o que eu falei. Pode ter acontecido isso, traders vendendo, realizando lucro, medo do processo da SEC. O SEC pegando no pé de várias moedas, pode, inclusive, pegar no pé do Bitcoin. Um monte de coisa pode acontecer. E as pessoas que estavam esperando uma baixa para comprar o Bitcoin, a hora que chega na baixa, aí ele fica com medo. Ah, agora vai a 20 mil. Se for a 20 mil, faz o preço médio para baixo, não tem problema. Comprando aos poucos, toda semana, você compra um pouco, 100 reais, um valor que não vai te fazer falta. O que não pode é desesperar ou vender um valor muito alto ou comprar um valor muito alto, né, uma variação rápida dessa. Tem que ter paciência. Eu nem olho os gráficos. Eu só olho, como eu falei, para trazer aqui para vocês. Somente para isso, mais nada. Porque eu sei que é um mercado. Eu já fiz vídeo com o Bitcoin a 12 mil reais. Fiz vídeo com o Bitcoin a 230 mil reais. Eu estou aí há 2, 3 anos falando todos os dias sobre o Bitcoin. O mercado funciona assim. Ele não é racional. Ele depende do humor de outras pessoas que têm medo, né, que fazem a aposta tudo e depois ficam com medo e tiram no prejuízo. Tem outras que ficam com medo, né, já estão no lucro e retamente tiram. Isso aí pode acontecer. Então, a principal dica que eu dou aí sempre fala que é a pasta é calma. Calma, os fundamentos estão funcionando. A rede está mais forte, está ok. Não tem problema nenhum. Então, teve um FUD de um gasto duplo, tá? O que não aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte. Enviaram a transação. Dois blocos pegaram a transação. Então, foi transmitida a mesma transação para dois blocos, mas somente uma transação. Um bloco, né, entrou na blockchain. Ou seja, o outro foi descartado. Então, por causa dessas dois blocos, teve um FUD que teve um gasto duplo no Bitcoin, mas na realidade não teve. Só para terminar o vídeo, eu quero dar uma notícia para quem estava esperando o Atresor T. Então, quem é cliente da Cripto BR e entrou na lista de espera? Prezados clientes, muito obrigado por assinar a lista de espera. Deixa eu até mostrar aqui no meu e-mail. Vamos ver, isso mesmo. Então, prezados. Muito obrigado por assinar a lista de espera. Hoje, às 8h20, recebemos um e-mail da Satoshi Labs, a Atresor, com a informação de que teríamos para compra 100 unidades do modelo Atresor T, com previsão de entrega para 15 do 2. Por esse motivo, iremos liberar para a venda antecipadas as 100 unidades, hoje, por volta de 20 horas do horário de Orasília. Infelizmente, isso não irá atender nem um décimo da demanda da nossa lista, mas a previsão da Trezor é de regularizar o estoque a partir da terceira semana de fevereiro. O pagamento por boleto está desativado a partir de agora. Infelizmente, o uso de boleto acaba travando por dias o estoque e cerca de 80% dos boletos não são pagos, ou seja, acaba travando o estoque e dificultando a compra por outros usuários. Estão ativos os seguintes meios de pagamento. Bitcoin, sem taxa, no tutorial. Muito cuidado ao pagar na Exchange. Leia o atendamento do tutorial. Validade 3 horas. E quando você vai pagar a Exchange, você tem que adicionar a taxa, porque a Exchange remove a taxa na hora de enviar. Qualquer dúvida, horário comercial, se não me engano, até as 9 horas da noite, 8 horas da noite, tem o atendimento via chat para quem quer comprar. Dúvidas pelo suporte, normalmente. Fix 10% de taxa. Lembrando que a gente utiliza um P2P, não somos nós que recebemos em reais. A gente não quer reais, por isso que tem essa taxa. Se você não quer taxa, pague por Bitcoin. Validade 2 horas após esse prazo, não pague. Cartão de crédito, 20% de taxa. Então, beleza, produto, né, Trezor T. As outras carteiras também estão nos estoques, faltando só a Ledger Nano X, que também falta insumos. Eles acharam esse lote de 100, Trezor T, né, com previsão de envio para a gente, de entrega para a Crito BR, a partir de 15 do 2. Então, não é a gente que não quer comprar, são eles que estão em falta, beleza? Bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz, coração de coração, 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 de coração. Lembrando que esse vídeo é direto, se é edição. Paciência, não se afobe, tenha calma, agora é a hora de você colocar a mão na consciência e falar, eu devo comprar agora, devo comprar uma parte dessa semana, devo comprar outra parte da semana que vem. Estudar, né, como funciona a tecnologia, tecnologia. Não ir porque eu falei alguma coisa ou porque o youtuber falou alguma coisa, não. Pesquise primeiro, para depois você tomar sua decisão, beleza? Fui!